Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai dar um papo sobre essa plaquinha aqui, a RTX 2060 modelo Asus Dual de 6GB que eu peguei lá no AliExpress, fiz um unboxing em alguns vídeos atrás. Essa placa aqui me custou R$ 1.800,00, eu parcelei ela em 12 vezes, que vale muito a pena ser parcela hardware lá no AliExpress. Então eu paguei R$ 1.890,00 no total, R$ 90,00 de juros. A placa demorou duas semanas para chegar aqui no Brasil e eu não fui taxado. A placa está funcionando perfeitamente. Nesse vídeo aqui a gente vai ter um papo sobre como está sendo a experiência de usuário que eu estou tendo com ela e se vale a pena ou não você pegar esse modelo, que está variando bastante ali entre R$ 1.500,00 e R$ 1.700,00 na loja Asus Store, que é uma loja que tem muita avaliação positiva, muita gente do Brasil comprando, inclusive alguns outros canais aqui no YouTube também já compraram e já fizeram review dessa placa. Nesse vídeo aqui eu vou dar a minha opinião. Então se você for pegar exatamente esse modelo aqui, o link vai estar aí na descrição caso você tenha interesse e caso você queira ver outros modelos, outras placas de vídeo, processador, placa mãe Intel, placa mãe AMD, tem muita coisa que vale muito a pena você dar uma olhada lá na nossa super planilha de promoções do AliExpress. Também não deixe de entrar no nosso grupo do Telegram, que a gente está soltando essas promoções lá todo dia. Então tem muita oportunidade, muita coisa bacana que vale a pena você dar uma olhada lá. Então pessoal, a galera que segue o canal sabe que eu estou comprando algumas coisas lá no AliExpress. A gente viu que os preços de PC estão caindo bastante, o preço do hardware está caindo bastante tanto na China quanto aqui no Brasil. Na China a gente ainda tem alguma vantagem porque você parcelar hardware lá sai muito barato. Quando você vai parcelar uma placa de vídeo aqui no Brasil, infelizmente é complicado, sobe cerca de R$400, R$600 a diferença do preço à vista. E quando você parcela lá no AliExpress, você paga R$90 de juros, que foi o meu caso. Porém, as lojas aqui no Brasil estão trazendo muita promoção agora de placa de vídeo. Então você tem que ficar de olho se realmente vale a pena você economizar um dinheirinho pegando lá no Ali, pagando um pouco mais barato e correndo o risco de que? Ah, tem uma placa de mineração, tem uma placa que já foi usada, tem uma placa que não funciona. Eu comprei esse modelo aqui justamente para mostrar para a galera que chega e sim, os caras têm sim algum cuidado com essa placa aqui antes de te enviar. Assim que eu comprei a placa, eu recebi uma mensagem da Asus Store, da loja, e os caras me informaram que a placa fica 5 dias em teste de estresse antes deles enviarem para a gente para ver se a placa tem algum problema. Por isso que essa placa demorou cerca de uma semana a mais para chegar do que o kit que eu comprei da Soyo. Eu também comprei junto um kit B660M da Soyo com o Core 3 que também não foi taxado. Já tem vídeo aqui no canal, ainda vou montar o computador para a gente poder fazer o review. Então assim que a placa chegou, eu vi que estava funcionando tudo direitinho. Liguei, testei, rodei vários jogos, abri o GPU-Z. No GPU-Z eu consegui verificar ali que a placa SIM é original. Todas as especificações batem perfeitamente com as especificações da NVIDIA. Quando você clica no look-up lá no GPU-Z, ele tirava diretamente para o site do TechPowerUp. Com o modelo certinho, eles pegam ali pelo modelo, pela Biston. O modelo certinho da Asus é uma placa que existe, é uma placa original. E é uma placa SIM que os caras tiveram algum cuidado, embora a placa claramente seja uma placa usada. Para fazer os testes, para mostrar para vocês, a placa está funcionando perfeitamente. Eu sei que os caras devem testar em jogos, os caras devem testar no 4Mark, no 3DMark. Devem testar em várias aplicações diferentes. Mas eu decidi fazer os meus próprios testes aqui, rodando em DirectX 12, rodando em Vulkan, rodando jogos que têm apenas rasterização. Testando jogos com o Ray Tracer para testar o RT-Core. Testando jogos no DLSS para testar também o Stensor Core da placa. Ou seja, fiz uma suite de testes aqui com jogos que são populares, jogos que são conhecidos. E são jogos que a galera mais joga, que a gente pode avaliar o desempenho dessa placa. Para testar se a placa estava funcionando perfeitamente. Porque poderia ser que na hora que eu fosse jogar, eu fosse ter algum problema em jogos. A gente sabe que muitas vezes esses testes sintéticos, as placas passam perfeitamente. Quando você vai jogar lá o Grand Battle, a parada trava e muitas vezes por problema de GPU. Então o setup que eu usei para testar essa placa aqui foi um Ryzen 7 2700, processador que você encontra também no AliExpress. Tem a nossa planilha lá bem baratinha, uma placa-mãe X570, 16 GB de memória funcionando em Dual Channel, 2666. Eu estou tendo muitos problemas com as memórias que eu tenho aqui em casa. São memórias velhas, memória oxidou ali. Então eu não consigo colocar para funcionar em 2933 nessa placa. E não consigo colocar para funcionar em 3200. Então as memórias que eu usei foram as memórias 2666 da Crucial, processador funcionando em estoque. E tudo saiu perfeitamente bem. Não tive nenhum problema de travamento. A placa apresentou um desempenho condizente, um desempenho esperado para uma RTX 2060. Ela é um pouco melhor que a RTX 3050. Um pouco melhor também que a 1660 Ti, que a 1660 Super. E sim, o desempenho dela foi um desempenho condizente com aquilo que eu estava esperando para uma placa dessa daqui. O primeiro jogo que eu testei foi o Call of Duty Warzone. Um jogo de combagem que a galera curte bastante. O jogo ficou variando ali entre 90 e 115 quadros. Na maior parte do tempo ali, entre 90 e 100. Rodou perfeitamente bem. Quando eu liguei o Reg Tracing no jogo, o desempenho caiu um pouquinho. Mas é um kit muito barato. Uma placa de vídeo que custa hoje R$1.700. Mais um processador que custa entre R$600 e R$700. Se você for comprar uma placa mãe, R$350. A placa mãe da Soyo. Você consegue montar um kitzinho para rodar o Warzone em 1440p. Eu defini toda a qualidade gráfica pelo GeForce Experience. Bastou eu clicar lá, otimizar o jogo para 1440p. Ele otimizou tudo direitinho ali. Eu tive essa quantidade de quadros que para mim funcionou perfeitamente. Lógico que eu podia ter colocado em 1080p, diminuído todos os gráficos, diminuído o Ray Tracing para poder chapar ali um monte de quadros. Mas eu queria rodar o jogo com uma qualidade gráfica decente. Então eu decidi botar 1440p com tudo estipulado ali pela NVIDIA como o melhor, a melhor configuração para essa placa. E a placa se saiu perfeitamente bem. Perfeitamente bem. A gente pode dar uma olhada ali na temperatura da placa que ficou variando entre 65 e 70 graus nesse jogo. Então Call of Duty Warzone para mim ficou perfeito nessa RTX 2060. Não tive nenhum problema, nenhum travamento. O segundo jogo que eu testei foi o Elden Ring. Elden Ring é um jogo novo, a gente já testou várias vezes aqui, inclusive na RTX 3050. Eu otimizei o jogo em 1080p pelo GeForce Experience. Ele colocou algumas coisas no máximo, algumas coisas no baixo. O jogo ficou em 60 quadros em 1080p tranquilamente, com folga na GPU. A GPU ficou variando ali entre 70%, 80%. Ainda tinha uma margem para a gente subir os gráficos. Eu estava rodando o jogo ali em Lingrave, que é a parte mais pesada do Elden Ring. Se ficar funcionando em 60 quadros em Lingrave, provavelmente os outros cenários todos vão rodar perfeitamente bem. E eu decidi testar também em 1440p. Tive algumas quedas em 1440p, quedas para 56, 57, mas ainda assim o desempenho foi muito satisfatório. 60 quadros ali, a maior parte do tempo, o que te dá margem para você aumentar ainda mais os gráficos. Tanto em 1080p, acredito que você pode botar tudo no máximo ali, que vai funcionar perfeitamente bem, quanto em 1440p. Então, o Elden Ring também ficou aprovadíssimo. Temperatura da placa. Lembrando que esses testes aqui, essa temperatura foi antes de eu abrir a placa. Foi exatamente como a placa veio. Eu liguei, funcionando ali em 60 graus, a fan dela rodando em 60% e a placa consumindo cerca de 150 watts. A gente não teve nenhum problema para rodar o Elden Ring na RTX 2060 Chinese Democracy. O próximo jogo que eu testei foi o Resident Evil 3, que teve uma atualização agora para o DirectX 12 e uma atualização para o Ray Trace. Eles refizeram ali toda a iluminação do jogo baseado em Ray Tracing, assim como foi o Resident Evil Village. Também otimizei o jogo pelo GeForce Experience. Ele setou ali em 1440p praticamente tudo no máximo. Mesma placa tendo 6 GB de memória. A gente sabe que o Resident Evil pede muita memória. Mas eu não tive problema, quando eu testei o Resident Evil na RTX 2060, quando a Nvidia mandou a Founders para o canal, não tive problema. Muita gente reclamou da pouca quantidade de memória. A Nvidia até relançou a placa com cerca de 12 GB, eu acho, ou 8 GB ou 12 GB, alguma coisa assim. Mas eu não tive problema para rodar com 6 GB. E aqui, no Resident Evil 3, essa versão melhorada, rodando em 1440p, o jogo ficou ali com bastante folga. Eu liguei o Vsync em 70%, a placa de vídeo sendo usada 70% para fazer 60 quadros, fazendo 51 graus. A fan rodando a 43% ali, silêncio total. Mas quando eu liguei o Ray Tracing, aí o desempenho caiu bastante. Ficou cerca de 40 quadros em 1440p. O jogo também estava com o DLSS habilitado em qualidade, em desempenho. Eu troquei ali, não deu muita diferença. O que prova que, para você rodar com o Ray Tracing, nessa placa aqui, tem que ser 1080p. Não pode ser o 1440p, nem se você usar o DLSS. E você rodando em 1080p, ele chegou bem próximo ali de 60 quadros, ficou entre 51 e 60. Mas não é algo que eu ligaria no Resident Evil. O Resident Evil já tem uma qualidade de iluminação sensacional. Não vai fazer tanta diferença assim o Ray Tracing. Eu decidi testar no Resident Evil 3, que eu já testei o 2 recentemente. Queria ver como estava no Resident Evil 3 essa atualização. E se a placa estava funcionando perfeitamente bem. Às vezes, se tivesse algum problema nos RT cores, nos Tensor cores, por conta de a gente usar o Ray Tracing ou o DLSS, podia dar algum travamento. Mas não. A placa funcionou perfeitamente bem o tempo todo. Tanto com o Ray Tracing habilitado, quanto com o Ray Tracing e o DLSS desabilitado. Outro jogo que eu testei foi o Shadow of the Tomb Raider. Um dos primeiros jogos a serem lançados com tecnologia Ray Tracing no PC. Eu testei esse jogo aqui quando ele saiu na RTX 2070, testei na 2080, na 2080 Super, testei em todos os jogos. E agora, hoje em dia, o desempenho dele está muito melhor nas placas do que era lá no lançamento. Então, com a RTX 3050 eu consegui rodar o jogo perfeitamente em 60 quadros, em 1440p. E com a RTX 2060, esse modelo aqui, o jogo ficou perfeitamente ali em 60 quadros. Mesmo com o Ray Tracing habilitado. Quando você bota o Ray Tracing em 1440p, você bota o Ray Tracing ali no alto ou no ultra. Se você botar o DLSS em modo desempenho, vai funcionar a maior parte do tempo em 60 quadros. Caso você desabilite o Ray Tracing, você vai rodar o jogo liso, 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 100% do tempo em 60 quadros em 1440p. Caso você tenha uma televisão em 1080p ou seu monitor seja em 1080p, você faça questão de rodar com o Ray Tracing. Você pode botar ali em 1080p e habilitar o Ray Tracing no ultra e habilitar o DLSS, que vai funcionar perfeitamente bem. Aqui a placa chegou a cerca de 70 graus, sendo bastante utilizada, cerca de 99%, mostrando que o processador não estava dando nenhum gargalo para rodar nessa resolução. E para mim, totalmente aprovado, totalmente dentro do esperado, esse desempenho da RTX 2060, dentro do Shadow of Tomb Raider. Você já tinha visto que estava com um bom desempenho na RTX 3050 e agora com a 2060, que é um pouquinho melhor, a gente consegue rodar o jogo perfeitamente bem ali. 1440p, Ray Tracing, se você quiser a maior parte do tempo ali 60 quadros, basta desligar o Ray Tracing ou botar o Ray Tracing no médio. DLSS em desempenho equilibrado, configuração que você achar melhor, a placa funciona perfeitamente bem. E o nosso penúltimo teste é o Red Dead Redemption 2, ele foi otimizado também pelo GeForce Experience. Se você roda o Red Dead Redemption 2, você roda o GTA, GTA V, GTA RP com o pé nas costas, o Red Dead Redemption 2 usa a mesma engine. É um jogo muito mais pesado, o jogo foi setado para 1440p, com as configurações variando ali entre alto, ultra, e algumas coisas no médio, 60 quadros, cravado em Vulkan o tempo inteiro com o DLSS, tanto no balanceado, quanto em qualidade. Você não consegue notar muita diferença, porque o gráfico mesmo no mínimo no Red Dead Redemption, ele já é muito bonito, e a placa se saiu perfeitamente bem. A temperatura ali, cerca de 69 graus, a fan rodando em 66%, e a placa de vídeo precisando de cerca de 87% para fazer 60 quadros. E o nosso último teste, também o Red Dead Redemption 2, porém, após eu abrir a placa para dar uma conferida nos componentes da placa de vídeo, se tinha alguma marca bizarra de uso, de ter sido colocada em algum lugar inóspito, algum rig de mineração, alguma coisa assim, e eu vi que os caras tiveram cuidado de trocar a pasta térmica antes de enviar. Eu coloquei uma pasta da Cooler Master e praticamente não deu diferença, a pasta térmica estava novinha, que os caras colocaram, também não sei a qualidade, mas eu dei uma olhada na placa, limpei ali um pouquinho com álcool isopropílico, a placa tinha sinais de uso, mas infelizmente não tem como você saber que tipo de uso essa placa teve. Essas lojas tomam bastante cuidado na China, pelo que eu andei pesquisando, para especificar claramente para o cara quando é a placa de mineração, então tem muita loja lá que especifica. Essa placa é a placa de mineração, e no caso dessa daqui, os caras disseram que não foi placa usada em mineração, a gente nunca vai saber, nunca vai saber, mas a placa está funcionando perfeitamente, provavelmente os caras testaram do jeito que eles disseram durante 5 dias, tudo direitinho nos conformes, do jeito que os caras especificaram no anúncio. Então pessoal, RTX 2060, modelo Asus Dual, do AliExpress, variando ali entre R$ 1.500 e R$ 1.800, que foi o que eu paguei, hoje você encontra ela por R$ 1.700. Essa placa, vale a pena, Baltar? Você compraria essa placa para você? Cara, eu comprei, eu comprei para ver se chega, para ver se funciona, para ver se seria taxado. Essa placa aqui eu vou fazer mais alguns vídeos, mais alguns testes, eu vou sortear para a galera que for membro no tipo, então você pode concorrer, caso você se inscreva a essa RTX 2060. E o que está acontecendo agora, que é um fato, é que o preço das placas de vídeo estão baixando bastante. A gente viu que a mineração deu uma caída, as criptomoedas despencaram, então vai aparecer muita placa de vídeo, barato tanto no Brasil, quanto na China. Tanto placa de mineração, quanto placas que não são de mineração, e por conta da diminuição de preço dos modelos superiores, vão começar a aparecer por um preço interessante. Você precisa analisar se vale a pena você pegar essa placa aqui, por exemplo, por R$ 1.700, ou você comprar aqui no Brasil o modelo da MSI ou da Galaxy, por cerca de R$ 2.100, que é o preço hoje, à vista. Então você vai analisar ali direitinho, pô, achei essa aqui por R$ 1.700, será que vale a pena eu comprar a vista por R$ 2.100? Eu acho que é melhor, você comprar a vista por R$ 2.100. Só que se você não tem a vista, você vai ter que parcelar. E parcelando já vai para R$ 2.500, R$ 2.600 muitas vezes. Aí você vê, pô, lá no AliExpress eu posso parcelar, essa placa aqui de R$ 1.700 vai pagar R$ 1.790. Essa diferença de preço, eu posso comprar mais memória, posso comprar um processador melhor, às vezes R$ 400 de diferença, R$ 500 de diferença. Você deixa de comprar um Ryzen 5 800 para comprar um Ryzen 5 900, R$ 3.900. Deixa de comprar um 5 600 para comprar um 5 700, ou até mesmo R$ 3.900. Então você tem que avaliar direitinho. Essa placa aqui é uma placa que tem desempenho um pouco abaixo da RX 6 600. E a RX 6 600 tem aparecido em promoção aqui no Brasil. Ah, é promo fake, Baltar? É promo fake, cara. Aparece lá uma, duas, os caras botam lá, já vendemos 100, venderam duas. Mas se você encontrar, por exemplo, uma RX 6 600 por esse preço aqui, R$ 1.700, R$ 1.800, R$ 1.900, eu acredito que vale mais a pena você comprar uma placa nova. Só que o interessante disso tudo aqui é que, cara, da mesma forma que começaram a aparecer RTX 2060, 2070, 2080, placas que tinham sumido do mercado há algum tempo atrás, vai começar a aparecer placas mais novas que valem muito a pena. Então a gente já está vendo RX 6 700 XT, muito barato, tanto na Terabyte, quanto na Kabum, quanto na Pichal. Quanto lá no AliExpress, a gente viu lá por R$ 2.400, uma RX 6 700 XT, eu vi uma por R$ 3.300 que eu quero pegar, falei, cara, tem que testar essa placa. Uma RX 6 800 XT por R$ 3.300, cara, é uma pressão. É uma pressão, é uma placa que tem muito mais desempenho ali do que um PlayStation 5, do que, por exemplo, um Xbox Series X. É um placaço custando muito barato. E a tendência, por conta do derretimento das criptomoedas e também da mineração, é que as placas fiquem cada vez mais barato. Tanto placas novas quanto placas usadas. Só que tem um problema aí, tem um agravante aí. O dólar está aumentando. Então, o que eu indico para você? Cara, estuda direitinho. Qual a melhor opção para você? Saiba que você comprar no AliExpress é por sua conta e risco. Arrisquei, chegou, está funcionando perfeitamente. Se você tiver algum problema, eu não acredito que você vai ter muita dor de cabeça para resolver. Porque todas as lojas que eu comprei até agora no AliExpress, eu enviei mensagem. Os caras responderam prontamente. Então, acredito que a dor de cabeça é que você vai ter que levar a placa no correio, enviar de volta. Mas os caras vão te enviar uma placa funcionando. Você tem que ver direitinho o que você vai fazer. E se você fizer besteira, você tem que arcar com as consequências. Pô, comprei a porra, era falsa. Era de mineração. Quis me dar melhor do que todo mundo. Comprar um modelo mais barato de todos que apareceu lá. Comprei chip de notebook soldado em outro PCB. Então, toma cuidado com isso. Avalie direitinho. O mercado de placa de vídeo está caindo bastante o preço. E você tem que ficar de olho aí qual a melhor opção para você. Então, pessoal, comprei a placa. Paguei para ver. Funcionou perfeitamente. Tem muita gente comprando. Tem várias recomendações ali. Avaliações de brasileiros. Dizendo, ó, comprei. Chegou. Funcionou perfeitamente. Não tive problema. Veio tudo embaladinho. É de mineração? É de foi usada para jogo? Foi usada em escritório? Não vamos saber ao certo. Não tem como você saber. A não ser que a placa viesse, sei lá, toda fudida. E ia falar, pô, foi usada em mineração porque ela está fudida. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes é usada no rig de mineração. O cara tem tudo direitinho lá. Bonitinho. O cara controla a velocidade da memória ali. Via bis, faz bis mod e tal. A parada funciona perfeitamente. Não estraga a placa, né? E o tempo de vida útil. Ouviu muita gente falando isso. Ah, pô, mas o tempo de vida útil de uma placa de vídeo dessa é de 3, 4 anos. Porra, cara, não força. Como é que os caras vão lançar um produto em 2019 para funcionar 3, 4 anos? Eu tinha uma 2080 Ti que não funcionou nenhum. Era o original da Asus aqui. Até era baixo que me mandou na época. Falei, pô, a placa ficou... Porque a placa parou de funcionar. Eu rodava um jogo, a placa travava. Rodava um jogo, a placa travava. Rodava lá o 3DMark, 4Mark, funcionava. Rodava um jogo, a placa travava. Troquei, botei em vários computadores. Parou de funcionar. Na RTX 2080 Super, minerou pra caralho. Tá funcionando, né? Então, cara, depende, né? Depende. Eu sempre recomendo que você pegue uma placa que tenha o maior tempo de garantia possível, né? Pra caso você venha a ter problema, né? Lá, sei lá, depois de 3 anos a placa queimou, você vai trocar depois de 2 anos. A pessoa que vai comprar vai avaliar se tá na garantia. Mas também tem o outro lado de, porra, vou pagar muito mais barato. Mesmo parcelando. E aí você tem que ver se vale a pena pra você. Então, pessoal, comprei. Paguei até caro, né? Porque cerca de duas semanas fez com que essa placa aqui custava cerca de 2.600 reais. O modelo mini aqui no Brasil, né? Em duas semanas que eu comprei essa placa aqui, já caiu bastante o preço. Então, eu paguei 1.890. A placa hoje custa 2.099, 2.100 reais, né? Na Kabum, aí na Terabyte, na Pichal. E seria muito mais vantagem, né? Pagar à vista, né? Essa aqui eu parcelei. Mas pra galera que tá conseguindo pegar por 1.500, por 1.600, por 1.700, aí eu acredito que até vale a pena. Mais uma vez, sua cabeça é seu guia, avalia direitinho, não vai fazer merda e botar a culpa nos outros. Vê se é melhor comprar no Brasil, vê se é melhor parcelar na China, vê se é melhor parcelar no Brasil, faz o que você achar melhor, coloca aqui nos comentários se você comprou alguma coisa na China, se chegou, se foi taxado, se funcionou, se você já teve problema, que eu vou fazer questão de ler todos os comentários desse vídeo. Beleza, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui, não esquece de baixar a nossa super planilha, entrar no nosso grupo lá do Telegram, tudo que você comprar nos links aqui do canal, você vai estar fortalecendo o meu trabalho, beleza? Deixa o like aí pra fortalecer, porque ajuda bastante na divulgação do vídeo. Eu gastei dinheiro na placa pra comprar, pra fazer teste, dei um trabalho do caramba, mandei pro editor, dei trabalho pro cara também, então fortalece aí um like pra ajudar o canal, beleza? Grande abraço, é nóis, tamo junto, até a próxima. Fui! Pereprimei, boho!